Responsáveis, sem atenção, desplicentes em relação às placas, tudo isso acontece. Além disso tudo, a insistência em transportar carga fora dos padrões, obviamente levam, podem provocar acidentes graves. Minas Gerais, em menos de 24 horas, veículos com carga alta causaram estragos em uma trincheira aqui em Belo Horizonte e em um viaduto em contagem. Dá pra você perceber que a fiscalização não tem sido eficaz? Eu não tô criticando, eu tô mostrando em cima de fato concreto. O jeito é tentar diminuir os riscos desses acidentes. Então, pra isso, pra eu poder mostrar pra você que eu tenho razão quando faço meu comentário, eu vou colocar uma matéria especial pra que você possa acompanhar o meu raciocínio comigo. No viaduto da Avenida João César de Oliveira, a pequena placa indica a altura máxima permitida, 6 metros. Foi aí, na via expressa de contagem, local de tráfego pesado, que um caminhão carregado de carvão ficou preso nessa segunda-feira. Barreto mora na região há anos e disse que o episódio é raro por ali. Mesmo assim, critica. Eles colocaram o excesso de carga e achou que ia passar. E não passa, né? Porque eles vêm pela BR. Quando eles viram aqui, chegam aqui, o viaduto aqui tem um limite, né? Eu acho que a sinalização dos viadutos veio ser maior, né? Porque é muito pequenininha. Não dá nem pra ver. A Transcom informou que a fiscalização de carga excedente é rígida. Este caminhoneiro confirma, mas vê outros problemas. O bloco, a via expressa, pra você passar com a carga alta, você tem que pagar uma taxa. Mas pronto, só isso. Mas ele não fala que você pode passar nem nada. Pagou, ele deixa por conta da gente, entendeu? Um trânsito igual a esse aqui, ele é tenso. Você tem que preocupar com tudo, né? Quando a placa é pequena demais, você não dá conta de ver. Você entendeu? Então, é uma questão assim, a gente chama de São Paulo, tem detector de altura. São Paulo, você pode ver que isso não tem um problema. A cegonha, como é muito alta, já tem um detector de altura. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, trafegar com veículo ou carga acima da dimensão permitida sem autorização é infração grave com multa de R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. Mas se essa altura em excesso danificar a via ou equipamentos da via, aí a infração é gravíssima, com R$ 293,00 de multa e 7 pontos na habilitação. Foi o caso na trincheira do Complexo da Lagoinha, em BH, no domingo. Uma carreta que levava uma retroescavadeira ficou presa nas vigas de sustentação da estrutura. Segundo a PM, a documentação alegava que a altura da carga era permitida, 4,40 metros. O proprietário desse veículo alegou que a carga foi mal acondicionada e, portanto, extrapolou essa dimensão que a legislação entende como máxima. Neste caso, sempre que esse veículo, a carga, extrapola 4 metros e 40 centímetros de altura, o proprietário tem que procurar o órgão de trânsito, tem que requerer o que nós chamamos de autorização especial de trânsito para ter traçado a decisão itinerária, o órgão de trânsito da companhia para evitar inconvenientes como esse. A trincheira é a mesma, onde aconteceram pelo menos outros quatro episódios parecidos. Em 2009, uma carreta com uma caldeira bateu nas vigas. Em 2010, dois casos. Um caminhão carregado com um trator derrubou uma das alças e, meses depois, um veículo que levava peças metálicas ficou preso. Atualmente, em todas as entradas para a trincheira, a sinalização é clara. A altura máxima permitida, 4,5 metros. E em apenas duas entradas, há uma espécie de barreira, uma régua, que também alerta o motorista. Esse tipo de veículo é muito comum a fiscalização no perímetro rodoviário, mas quando em trânsito no perímetro urbano, nós submetemos, como qualquer outro veículo automotor, a fiscalização de trânsito. Esse complexo aqui, nessa região de Belo Horizonte, é extremamente bem sinalizado. A entidade de trânsito aqui de Belo Horizonte, que é a BH Trans, ela usa, em alguns trechos mais críticos, essa régua, esse parâmetro, né? Para que, caso uma carga com tamanho acima da legislação, tente passar por aquele trecho, o condutor esbarre no parâmetro e não nas obras de ar, nos viadutos e por aí vai. Isso não é uma coisa obrigatória. Não é. É um reforço da sinalização, uma cautela que o órgão de trânsito tem a mais para a segurança, tanto dos usuários da via, dos condutores, para evitar, de maneira geral, o acidente de trânsito. É, eu comentei e vou repetir. Nesse miolo, no hipercentro da capital dos mineiros, a sinalização é joia. É joia. O que não tem é o cara que sabe ler. Porque o cara, por exemplo, que não sabe ler, ué. O cara tá com a carteira vincida, vem transitar aqui com o caminhão e o retrocavadeiro em cima, com a carteira vincida. Você quer a solução para o transporte aqui de BH? Quer? Quer? Sim. Você quer a solução? Sim. Luiz do transporte. Vem que chama. Luiz o quê? Luiz, meu querido Luiz Repolho. Esse é o cara para tomar conta BH.